A cobertura é muito tendenciosa, muito ouvindo só, falando das grandes emissoras, dos grandes jornais, claramente privilegiando o lado pro impeachment, eu acho que nas mesas de debate mesmo das emissoras, as vozes mais ativas eram do pro impeachment, que eu prefiro chamar de golpe, e eu acho que foi desequilibrado, no mínimo, é uma coisa que a gente vem vendo isso desde a eleição de 2014, desde a própria eleição da Dilma, eu acho que isso é uma tendência e é o que temos hoje. Como agora também está, todo mundo virou pauliana, todo mundo muito favorável ao governo e tal, eu preferi que fosse mais equilibrado. Na Folha, assim, eu trabalhei uns 15 anos, assim, e é um lugar que eu tive também toda a liberdade durante muito tempo. Teve aquele episódio na eleição, eu acho que por conta do jornal estar muito tendencioso, muito favorável ao Aécio naquele momento, é que tive aquele episódio de um artigo meu, uma crônica ter sido impedida de publicar, mas no resto do meu trabalho lá, eu tive um, acho que foi um lugar, eu trabalhei em todos os grandes jornais, sou um cara formado em redação, e foi um lugar que eu tive mais liberdade, assim, mas teve aquele episódio que realmente foi censura e foi triste, né. Mas, assim, eu já fui chamado nesse clima e a proposta já foi essa, olha, aqui você vai, brinca aí do jeito que você quiser, faz o que você quiser, nada vai te impedir, então, é, isso tem sido cumprido rigorosamente, tem sido muito bom. O mundo todo já está, vive uma certa onda de caratismo, de conservadorismo, né, um... muitos sintomas do fascismo, assim, na questão dos refugiados na Europa e várias questões no mundo, no caso dos Estados Unidos em relação aos latinos, aos migrantes no geral, aos árabes. Maravilha. Eu acho que a eleição dele vai globalizar esse fascismo, tomara que não.